Fala galera, beleza? Aqui tá falando aqui é Bruno Velt. Hoje a gente tá com mais um programa maneiro na área aí, Velt Rock Nation. Agradecendo a todos vocês, aos inscritos no canal aí, pra sempre dar essa força pra gente aí. É muito importante, galera, pra que a gente continue aí fazendo esse programa aí, falando sobre coisas e assuntos que a gente curte dentro do universo rock'n'roll. E, bom, o meu convidado de hoje aí é o Rafael Cavalcante, um cara super bacana, super talentoso, que eu conheci fazendo show no Brooks Pub, no MEI. Eu acho que deve ter sido aí por volta de um ano atrás. O Rafael, ele é líder e vocal da banda Rio Hard Rocks, uma banda que faz tributo de várias bandas legais. Mas antes da gente começar a falar aqui com o Rafael, né, e falar sobre um pouco da vida profissional do Rafael aqui, vamos curtir um pouquinho a vinheta aí, solta aí e a gente já volta com mais Rafael Cavalcante pra vocês. Valeu. O Rafael, ele é líder e vocal da banda Rio Hard Rocks, uma banda que faz tributo de várias bandas legais. O Rafael, ele é líder e vocal da banda Rio Hard Rocks, uma banda que faz tributo de várias bandas legais. Então, galera, hoje o nosso convidado aí, como eu falei, é o Rafael Cavalcante, líder e vocalista aí da banda Rio Hard Rocks, né? É uma banda muito atuante aí na cena, a cena aqui do Rio de Janeiro, fazendo tributos. Rafael, eu queria te agradecer aí pelo ter aceito o nosso convite aí a estar participando do programa aí. Vamos te fazer algumas perguntas aí pra que a gente compartilhe aí com o público inteiro aí dos inscritos no canal sobre aí sua trajetória aí dentro da banda Rio Hard Rocks e também fora dela e tudo mais, né? Com quantos anos, Rafael? A pergunta é, com quantos anos começou a ouvir e a tocar rock'n'roll? Fala um pouquinho pra gente aí. Olá, amigos. Meu nome é Rafael Cavalcante. É um prazer estarmos aqui conversando sobre música no programa Velt Rock Nation. Meu amigo Bruno, que eu já conheço trabalhando nas Noites Cariocas como músico. E eu queria contar um pouco sobre a história de como começou essa coisa da música na minha vida. Quando eu era pequeno, meus pais tinham um aparelho de som e eu comecei a desvendar os mistérios de como funcionava. E a partir dessa descoberta, eles tinham um acervo muito grande de todos os estilos musicais. Eu pude ir experimentando naquele caldeirão musical o que eu gostava mais. Então eu pude ouvir discos de Lulo Santos, Rita Lee, Chico Buarque. Amigos, depois que eu descobri como funcionava o aparelho de som dos meus pais, foi a vez de eu descobrir o meu estilo musical favorito, o rock. Eu descobri nos álbuns de Beatles, Pink Floyd e principalmente Rolling Stones o que eu mais gostava na música, que é aquela adrenalina que só o rock pode proporcionar aos nossos ouvidos e nossas mentes. Em 1995, os Rolling Stones vieram ao Brasil pela primeira vez, no Hollywood Rock. E naquela noite de fevereiro de 1995, eu estava lá no Maracanã e assisti a uma noite inesquecível, uma lição de rock para a vida toda. Os Rolling Stones se apresentaram ao lado de Barão Vermelho, Rita Lee e Spin Doctors. Então ficou na minha vida para sempre e corre nas minhas veias até hoje a energia e a lição da obra musical que esses mestres deixaram. Eu comecei com a gaita. O meu avô passou numa loja de música, lembrou que eu gostava muito de música e me deu o meu primeiro instrumento musical, que foi a gaita de boca. Mais tarde, aos 12 anos, eu comecei a aprender um instrumento musical, que foi o teclado. Lá eu aprendi os primeiros acordes, as primeiras músicas e comecei a entrar nesse mundo de verdade, de aprender instrumentos musicais e fazer música. Paralelo a isso, eu também escrevi no meu caderno algumas letras, algumas histórias, alguns textos pensando no que seria uma possível futura música autoral. Mas eu só consegui gravar as músicas autorais quando eu consegui formar uma banda chamada Velho Joe. E lá, nessa banda, nós conseguimos registrar um álbum e que quem tiver curiosidade pode conhecer através de todos os serviços de streaming. O Velho Joe, lá são 12 músicas autorais, e ali está um pouco do que eu pensava na época. Olha que legal, Rafael. Quer dizer que, então, para aquele início ali que se deu, você vendo aquele som dos teus pais, e você fuçando ali, sem se entender muito bem o que era e tal, e aí, aos pouquinhos, foi entendendo um entendimento sobre aquilo e passou a se deparar com todo aquele acervo do rock nacional, da MPB, ali dentro de casa. É tudo início, geralmente, que a gente tem mesmo. A gente é muito influenciado pelos nossos pais, por aquilo que os pais estão ouvindo em casa, enquanto a gente está brincando no quarto, ou vendo TV. Tem sempre uma música de fundo tocando, que é os nossos pais ouvindo determinados artistas. Eu também tenho, basicamente, essa formação também de ter os pais. Minha mãe sempre ouvindo os discos lá da MPB e Roberto Carlos e tudo. E não tem como a gente não ter uma influência, mesmo que em direto ali, sobre a coisa. Então, quer dizer, o seu início foi esse aí. Logo depois, seus pais lhe deram uma gaita e, rapidamente, você transitou ali, foi para o teclado, foi tocar piano e tudo mais. Eu sei que você, até hoje, nos shows ainda, toca o piano lá em determinadas músicas que têm a ver com o tributo, com o som que você esteja fazendo ali naquele momento. E o instrumento, realmente, é uma coisa que só agrega, não tem como desagregar. Só constrói um valor aí, tanto estético como sonoro, para quem está, para o ouvinte ali, que está na plateia. Muito legal. E também, pelo que você mencionou, aquele show de 1995, eu lembro, eu não fui nesse show, mas eu assisti em casa da TV, os Stones, esperadíssimo, Maracanã, lotado, com o Barão, o Spin Doctors, como você falou. E, para você ter uma ideia, eu nem registrei o Spin Doctors como banda que havia tocado nesse momento lá. Só me veio à cabeça o próprio show dos Rolling Stones aí, de 1995, que foi um show zaço, um show clássico aí. Muito bacana, Rafael. E suas influências, provavelmente, você já está meio que respondendo aí, né? Que foram essas bandas, inicialmente, aí, que você descobriu o Rock'n'Roll, né? Os Rolling Stones, Led Zeppelin e CDC e tudo mais, né? Então, quer dizer, essas influências, a gente, ou seja, mesmo já mencionou aí. Bom, Rafael, então é o seguinte, nesses novos tempos que a gente vem passando aí, né? Surgiram muitas bandas aqui no Rio que fazem esse tipo de trabalho que é voltado para o tributo, né? Um trabalho cover bem mais elaborado, né? Não é um cover que virou versão ou coisa do tipo. Tipo, não, vocês fazem um trabalho, um tributo muito bacana. E eu já assisti, né? Então, pô, fiquei fã rapidamente ali. E há algum tempo surgiram essas bandas, como eu citei, de tributo. Então, fala um pouco para a gente o que você acha, o que você tem achado de tudo isso sobre essas questões das bandas estarem voltadas para esse mercado do tributo, especificamente. Fala para a gente aí. Tributo tem feito muito sucesso aqui no nosso país e reúne muitas pessoas que gostam do mesmo estilo musical. E a gente tem feito muito isso com a nossa banda Rio Hard Rocks. Tributo às maiores bandas de todos os tempos, que são o CBC, o Kiss, o Whitesnake, o Van Halen, Bom Jove, Guns N' Roses, etc. E a gente faz um show bem completo e entrando nesse... É, exatamente. Esse negócio do tributo é uma coisa realmente bem... Ela veio cada vez mais... A galera em si veio se profissionalizando mais, né? Fazendo um trabalho mais artístico ali, sem descambar para uma coisa ser... Uma coisa meio ridícula, né? Então, o que eu noto é que tem muitas bandas, assim como a Rio Hard Rocks, o U2, a banda Oasis Cover, que até é uma matéria que toca comigo também, faz parte dessa banda. Então, o que eu sinto é que tem uma galera, como vocês, muito profissionais ali, que estão buscando cada vez mais acertar em todos os sentidos, né? Para fidelizar o arranjo originais, possivelmente as tonalidades. Isso é uma coisa que às vezes é um pouco questionável, alguns aspectos que eu vejo, né? Porque tem muitas bandas, às vezes, que querem manter na íntegra ali as tonalidades dos discos e tudo mais e acabam não tendo ali como conseguir executar, certo? Porque um show longo, de mais de uma hora de show, cantando uma música nessas tonalidades, realmente há um desgaste muito grande para a voz, né? Então, o que certas bandas que eu vejo que poderiam se enquadrar é talvez até tentar trazer a tonalidade mais perto da sua região vocal para você conseguir... Região vocal é uma coisa, né? Tessitura e tudo mais, timbre. Você pode ser, exemplo, o artista pode ser um barítono que tem uma certa extensão e ele tem um timbre parecido com algum artista que ele curta aí. No caso, o artista dele é tenor, mas se ele adequar isso, né? E tiver um timbre, um metal ali na voz próximo desse artista que ele curte, ele consegue fazer um trabalho com maestria, entendeu? Então, assim, esse é um ponto de vista. No caso, eu já tive o prazer de ver vocês ao vivo. Achei realmente muito bom. A banda bem coesa, fidelizando aí, como eu falei, os arranjos, as letras e tudo mais. Rafael também, porra, arrebentando no vocal. Então, assim, eu fiquei bem feliz em ver uma banda como vocês no palco aí. Espero reencontrá-los aí para a gente poder fazer até algo juntos aí. É legal, Rafael. Muito bacana. Então, seguindo aqui, como a gente falou do tributo, né? Você compõe, né? Você e a banda, no caso, vocês têm um trabalho autoral, vocês estão desenvolvendo um trabalho autoral atualmente. Como é que está esse campo da parte autoral aí de vocês? Fala um pouco para a gente. Sim, nós temos feito coisas autorais, estamos organizando durante essa pandemia o baú de ideias. E posso te dizer que nós já temos quatro músicas parcialmente gravadas com a banda Rio Hard Rocks. E tem uma que já está pronta para ser lançada, que se chama Mulher Bandida. Vai ser o nosso lançamento seguinte, provavelmente no ano que vem. A gente está preparando ainda alguns últimos detalhes para saber como vai ser esse lançamento. Mas é o nosso próximo projeto. Assim também como os shows tributos, né? Que vão continuar, né? O tributo ao Queen, agora o Van Halen também. Entre outras bandas também. Que legal, Rafael. Que legal. Quer dizer, então, que vocês já estão trabalhando esse material, né? Como você mesmo falou, vai ter um single aí que vocês devem lançar aí De antemão para a galera, né? Quer dizer, praticamente um EP com quatro faixas aí. Muito, muito legal. Isso aí demonstra aí como é que vocês realmente são muito focados, assim, E ligados aí na parte artística, né? O musical de vocês. Muito legal. Quer dizer, então, que esse single aí Mulher Bandida, A gente daqui a pouco já está ouvindo aí em todas as plataformas digitais e tudo mais, né? Com certeza aí eu já vou fazer o pre-save dele aí para curtir. Seguindo aqui, então, a nossa ideia, né? Bom, galera, a ideia aqui é que eu estou entrevistando aqui o Rafael Cavalcante, Um cara super bacana, super talentoso aí, Que está à frente aí da banda Rio Hard Rocks, Que é uma banda bem bacana de hard rock, Onde eles fazem toda essa junção de grandes bandas clássicas, Como o Skid Row, o Bon Jovi, o ACDC e Queen e tudo mais, né? Seguindo aqui, então, Rafael, é o seguinte, A cena, eu queria que você falasse para a gente aí dessa cena, Mais ou menos a cena atual, né? A gente pode considerar que nesses últimos seis meses aí, Devido à pandemia, a gente não teve cena nenhuma. Já nem estava tendo, né? Porque o rock no Rio de Janeiro está falidaço, O que é uma pena, né? Eu já falei em diversos programas anteriores, Eu que vim dos anos 90, atuando com banda e tocando, A gente se encontrava, cara, era muito maneiro, Porque naquele tempo a gente se encontrava nos estúdios, né? Nos ensaios e era muito legal. E a gente ali se conhecia, né? Eu que peguei toda a geração ali da galera que começou praticamente Aquele rock dos anos 90, né? O Planet, o Rapa e tudo mais, Então, o próprio Detonauta, essa galera toda, né? Eu encontrava com eles nos estúdios que a gente ensaiava, né? Então, era um entra e sai, Então, é sempre aí, beleza, não sei o que e tal, Aí um outro parava, fumava um cigarro, trocava uma ideia. Então, era uma fase muito maneira e surgia várias coisas ali legais, né? Pô, chega lá no meu show, pô, vamos fazer isso na canja e tal, né? Então, rolava uma interação muito bacana, né? E que hoje meio que se perdeu isso, né? Já de muito tempo pra cá, meio que se perdeu. A galera não... Então, o intuito do programa é estar aqui, A gente fomentando aí essa coisa de manter esse rock and roll vivo, né? Pra que a gente apoie também mais casas, Pra que surjam mais casas e as casas consigam aí também trabalhar De forma respeitosa com todos os artistas, Que isso é muito importante, né? A gente tem que sempre lembrar isso. Não são todas as casas, mas existem donos de casa Que tratam mal o artista. O artista, ele tá ali fazendo uma parceria, Ele não é empregado da casa de show nem nada, Ele é um parceiro, ele é um parceiro, né? Ele é a isca que atrai aí o peixe, né? O peixe seria o público, né? Então, é... Queria que você falasse pra gente aí, Rafael, O que que você tá... Quais são as expectativas dessa cena que possa vir a surgir? Ou mesmo dessa cena pós aí, o que que vai ficar aí depois? Claro que muita coisa a gente vai fazer aqui no chutômetro aqui, né? Mas fala pra gente um pouco aí, o que que você acha aí da cena aí? Agora você tá me perguntando sobre uma previsão pra um cenário pós-pandemia. Eu acho que como as pessoas estão com esse desejo de extravasar muito represado, Quando as coisas normalizarem, Eu acredito que o público vai comparecer com força Em todos os eventos relacionados à ROAC e também outros eventos culturais, As pessoas vão ter essa sede de participarem e de saírem de casa, Quando tudo já estiver resolvido. Essa é a minha opinião. Bom, Rafael, a sua opinião, eu acho que eu compartilho dessa mesma opinião que você, Há uma esperança que, né? E até um pensamento positivo pra que as pessoas retomem aí de uma forma mais forte ainda O comparecimento aos shows, né? E todo mundo se ver e se abraçar, porque o show tem isso, Não é só curtir a banda que tá ali, o artista que tá ali em si, E sim pra curtir os amigos, né? Dar um abraço na galera, Tomar aquela cerveja gelada, encher a cara, E curtir uma noite muito agradável entre os amigos e tudo mais, né? Então eu também tô, a gente faz muitos votos que isso aconteça, A gente já tá aos pouquinhos aí retomando, né? Os shows aí, eu voltei a fazer show também, E agora com banda, eu não sei quando a gente vai voltar a tocar com banda, Que aí vai depender de alguns protocolos ainda que vigoram, né? Então acho que os contratantes ainda vão ter uma certa resistência, De dar continuidade à contratação de shows um pouco maior, né? A gente espera que isso tudo passe logo, né? O que a gente deseja. Muito legal, cara, muito legal. Agora chegou esse quadro aqui muito legal, né? Que a gente tá estreando aí, A galera já vinha pedindo, né? E a gente mencionou que faria um quadro assim dentro do programa, E foi muito bem aceito pela galera, a galera comentando a respeito, Então a gente já vai estrear contigo esse novo quadro aqui, Que se chama Eu Quero É Rock. Então, Rafael, canta pra gente, pega o violão aí, Toca pra gente uma música aí, De bandas que te influenciaram, enfim. Faz o teu som pra gente aqui, com o maior prazer. Esse quadro aqui, Eu Quero É Rock. Manda bala. Bem, amigos, chegou a hora do Eu Quero É Rock. Eu tenho que tocar aqui uma música que tenha sido uma influência na minha trajetória musical. Vamos lá. Eu não sei se eu estou pirando, ou se as coisas estão melhorando. Eu não sei se eu vou ter algum dinheiro, ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da minha natureza, ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar, a mamãe não dá sobremesa. Mas eu não sei se eu estou pirando, ou se as coisas estão melhorando. Eu não sei se eu vou ter algum dinheiro, ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da minha natureza, ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Mama, mamãe natureza. Mama, mamãe natureza. Muito obrigado. Um abraço em todos. E até a próxima. Valeu! Que maneiro, hein, brother? Porra, mandou benzaço aí, né? Rock and Roll Nacional, hein? Blues Rock da melhor qualidade aí. Rafael, muitíssimo obrigado, irmão. Obrigado aí. Eu queria que você agora falasse dessa aí, as considerações finais aí, pra todo esse nosso público aqui que tá acompanhando a gente aí, aqui no canal do YouTube. E muito obrigado. Quero te agradecer de montão aí por ter aceito o meu convite, tá aqui no programa aí, representando aí a Rio Hard Rocks, que é uma banda que eu gosto bastante. Logo vou estar aí curtindo o show de vocês novamente. Beleza? Muitíssimo obrigado, irmão. E a gente se vê. Amigos, então, é isso aí. Quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. Quero agradecer ao Bruno Weltz pelo convite e desejar boa sorte no programa e também na trajetória. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Então, pessoal, esse aí foi o Rafael Cavalcante, líder e vocalista da banda Rio Hard Rocks, uma banda maneiríssima de hard rock que atua fazendo aí grandes tributos aqui pelo Rio de Janeiro, né? Como o próprio Rafael comentou aqui com a gente, falou aqui no programa, eles estão com material também inédito aí, trabalho autoral pra lançar, um símbolo aí também, Mulher Bandida, que breve aí já deve estar nas plataformas digitais. Galera, é isso aí. Quero agradecer a todos vocês aí por estarem inscritos no canal aí, né? Dando essa moral pra gente aí. Você que é roqueiro aí, não dá mole. Vamos empurrar o programa pra frente aí. A gente tá sempre trazendo aí bandas, entrevistas legais com uma galera bacana, uma galera muito atuante, assim como eu sou atuante, dentro aqui da cena do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela presença. Compartilha aí, dê o seu like, não dá mole, ajuda a gente aí a avançar. E agradecemos os apoiadores aí, Pizzaria Magistralha aqui em Copacabana, Restaurante Eclipse também aqui de Copacabana, Espaço Leia de Azerido, e a Véu de Produções também, que é uma empresa também que eu tenho de shows, que tá aqui também ajudando a gente a empurrar o trabalho pra frente. Beleza, galera? Então a gente se vê. Vou deixar mais um pouquinho aí o trabalho aí da banda Rio Hard Rocks, do Rafael Cavalcante, pra vocês curtirem mais um pouco aí e até o próximo programa aí com novidades pra vocês aí sempre. Valeu? Um abraço a todos. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.